A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Wagner Lira, eu moro em João Pessoa, sou policial militar, e quem me vem andando assim, trabalhando na rua, nem imagina o que eu faço nas horas vagas como hobby. Eu sou piloto de Rally e fiquei entre os melhores na última prova do Campeonato Paraibano. Na última etapa do Rally João Pessoa, tinha mais de 30 participantes, carros de todos os tipos, carros mais de 100 mil reais, vários carros mais de 100 mil, aquelas caminhonetes enormes lá, mas a gente ficou em quinto lugar, quinto lugar com Fusquinha. A CIDADE NO BRASIL Desde os 14 anos de idade que estou apaixonado pela Volkswagen e pelo Fusca, principalmente o meu primeiro Fusca foi um Fusca 1970 Beige, que eu troquei numa bicicleta e numa moto pequena que eu tinha. O Laranjinha, conhecido pelo Laranjinha. Foi o objetivo desse carro, quando foi comprado, justamente foi para pegar a minha filha na maternidade, que tem 27 anos, foi comprado em 21 de abril de 1984. É tanto que a netinha já hoje diz, o Fusca, o Laranjinha é meu vovô e vai ser dela. São três gerações que nasceu da Volkswagen. Esse carro era um sonho de todo jovem adolescente da década de 60. Todo mundo queria ter um carro desse e eu, na época, não podia. Terminei tendo a oportunidade de adquiri-lo há uns três anos atrás e reformei dentro da originalidade porque eu gosto do carro original. Eu lavo o carro, eu lubrifico o carro, pequenos reparos são eu mesmo que faço. Não vendo, não dou nem troco. E, por último, tem Charles, que é o maior colecionador de miniaturas na temática Fusca, da Paraíba e, eu acho, do Norte e Nordeste. A Paraíba combina muito com a Volkswagen. Essa parceria está, inclusive, na nossa bandeira, no nosso Uber. A gente faz questão de mostrar isso e a gente até fica satisfeito de divulgar tanto o Fusca quanto as miniaturas. O porto de Cabideiro, ele é estratégico. Nós somos a área mais oriental das Américas, então estamos perto da Europa. Estamos perto da África, Itália e Europa. Aí, então, eu fiquei imaginando como nós gostamos tanto da Volkswagen. A Paraíba tem uma representação muito boa da Volkswagen. Eu cheguei até a postar no Facebook para a Presidenta Dilma, perguntando para ela se seria possível ela colocar, tentar trazer para o Nordeste, aqui na Paraíba, uma fábrica da Volkswagen. Uma montadora da Volkswagen. Até agora não obtive resposta, mas eu vou ficar insistindo e vou mandar. Porque a Volkswagen, que queira que não, ela está no coração do Paraíba. Tem vários motivos porque eu escolhi a Volkswagen como marca para a minha vida, mas eu acho que o principal motivo foi porque ela me traz segurança, né? E de segurança eu entendo. E aí Música